e agora você vai ouvir Banda B Rádio Debate. Muito bem, sejam bem-vindos ao Banda B Rádio Debate deste domingo dia dezenove eh de fevereiro e hoje no Banda B Rádio Debate nós estamos aqui antecedendo aqui até mesmo o programa Acelera Banda B a jornada esportiva Banda B nesse domingo o nosso papo aqui é futebol gestão do esporte também mas a grande paixão nacional é sem dúvida nenhuma o futebol eh só que entra ano e sai ano né a situação financeira dos clubes continua precária times que já foram tradicionais disputaram primeira divisão hoje inexistem né a gente tem um exemplo bem claro da portuguesa a luz a portuguesa de esportos lá de São Paulo eh nos últimos anos tem aumentado né os debates em torno da gestão do futebol eh do esporte de uma maneira geral mas mais focado ao futebol que hoje move eh e rende milhões eh de reais em faturamento de televisão no próprio faturamento dos clubes que às vezes não sabe fazer eh eh ou lidar com o dinheiro que tem né investir eh de forma correta e os nossos convidados aqui hoje nós temos o Paulo Prestes que é consultor em gestão de arenas e instalações esportivas com grande experiência na área também o professor coordenador do curso de educação física da Uninter Marcos Ruiz e o nosso companheiro aqui da Rádio Banda B produtor eh especialista em diversos esportes apresentador do Jornal da Bola não importa o tamanho nem o formato da bola né então fala de todos os esportes o nosso Felipe Augusto dos Santos Dauque mais conhecido como Felipe Dauque boa tarde a todos eh bom a gente pode começar falando sobre o futebol hoje no Brasil que vive eh essa essa pós Copa do Mundo e todo mundo pensou que depois da Copa do Mundo no Brasil o o futebol brasileiro iria se desenvolver eh de uma forma mais rápida mas o que a gente vê é é ainda um 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 crescimento dos clubes de futebol eh muito lento muito lento mas mas já houve essa sinalização já houve já há mostras que isso está acontecendo boa tarde pra vocês quem é que tem a palavra aí pode começar posso começar pode começar por certeza boa tarde a todos né que obrigado pela pelo convite eh eh eu vou vou eu pedi pra até pra começar porque eu gostaria de dar um cenário né pra gente pensar assim algumas discussões logo após a Copa do Mundo saíram várias entrevistas e eu eu lembro que teve um sociólogo que eu não desculpe a falha no nome da pessoa agora que ele falou assim o futebol a gestão do futebol no Brasil nunca vai mudar não é o modelo europeu que vai fazer com que mude a gestão do futebol no Brasil claro isso a opinião desse estudioso né daí ele disse o seguinte porque o brasileiro existe algo na composição da forma com que ele gera a vida dele gere a vida dele que é muito 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 particular ou seja é copiar o modelo europeu não resolveria o problema do Brasil porque no Brasil a forma com que as pessoas lidam no caso o futebol com as questões do futebol é muito muito particular em relação ao modo de vida do brasileiro né eu não confabulo muito a ideia desse 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 estudioso enfim mas mas tem alguns detalhes que a gente poderia pensar que o nosso futebol ele reproduz muito o século 19 quando ele foi projetado no Brasil por quê porque ele foi projetado com discurso do futebol amador ou seja em 33 surgiu uma lei que você profissionalizava o futebol o perdão futebol não profissionalizava o atleta de futebol né pô em 33 depois e essas leis vão avançando e isso de certa forma ela ajuda a configurar o cenário e e assim o que eu pedi até para dar um pontapé é que ainda se fala em gestão do futebol mas nós temos a grande maioria dos nossos clubes vinculado com a configuração de um clube social esportivo ou seja sem fins lucrativos onde você tem um comitê gestor né que é eleito é a cada período né para fazer a gestão de um espaço que hoje não comporta mais a estrutura amadora né então assim só para a gente poder começar eu queria só apontar algumas coisas que eu que eu vejo por favor paulo é boa tarde obrigado pelo convite a todos olha na visão desse sociólogo aí até tem alguns pontos relevantes porém o nosso futebol ele mudou drasticamente vem mudando drasticamente desde os anos 80 se você pegar como é que funciona como que todos os torcedores iam ao estádio nos anos 80 como que o clube se comportava economicamente nos anos 80 chegamos aos anos 90 com essa visão de que poderíamos trazer a europa no brasil é a copa do mundo na verdade ela 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 quando chegou nos anos 2000 ela veio pra servir vamos dizer assim de stopim pra transformação do nosso futebol é se você comparar os clubes os clubes dos anos 80 português é uma delas você pegar o bangu que fez a final com curitiba em 85 são caetano agora com atlético paranaense 2001 é a grande maioria dos clubes modernos e os clubes maiores eles conseguiram estão conseguindo é transformar o seu vamos dizer assim o seu dna é a vinda das arenas a construção das arenas e essa aproximação principalmente das redes sociais da internet da globalização vem ajudando muitos clubes é eu me lembro quando era garoto eu ia em estádio eu sou de 77 e aí a do beira rio e no 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 na olímpico no olímpico no antigo pinheirão assistia atletiva no antigo pinheirão e eu lembro o que era o futebol daquela época e o que é o futebol hoje é o público também mudou é muito se discute porque da elitização do futebol é hoje o futebol é cada o futebol é hoje não nos últimos anos o futebol é cada vez mais caro a gestão de arena hoje é são valores astronômicos para você abrir o estádio para fazer um jogo a única preocupação que eu tenho em relação a essa transformação e essa transformação é lenta assim ela não a copa do mundo foi usada como desculpa mas ela já vem ocorrendo já alguns anos levando em consideração atlético-paranense que tem um modelo já desde o início da gestão do doutor Mário Celso Petralha que vem numa evolução aí de modernização de evolução administrativa de arenas e agora com o fechamento dessas arenas para a copa do mundo é uma oportunidade muito interessante para que os clubes cresçam e junto deles trazer aqueles clubes que não têm essas arenas a minha preocupação é que esses clubes menores como a portuguesa que estão parados no tempo fiquem e continuem parados no tempo e vai chegar algum momento que eles vão acabar fechando as portas até a situação que o professor falou sobre essa lei criada lá atrás em 1933 culturalmente acabou é o brasileiro no caso culturalmente demorou demais para respeitar essa lei muito bem e esse é o grande problema que eles começaram efetivamente a praticar essa questão da legislação justamente mas no início lá de 90 final de 80 os jogadores eram considerados profissionais ganhavam dinheiro como profissionais a era do Pelé começou isso nos anos 70 sim mas profissionalmente talvez pessoalmente na verdade eles não eram profissionais como era na Europa correto questão de de atleta mesmo o cara era jogador de futebol ele não era atleta de futebol era boleiro era boleiro exatamente um grande exemplo é o Romário onde você imagina hoje o melhor do mundo Neymar por exemplo ganha o melhor do mundo volta para o Brasil no ano no outro ano sendo que ele tinha sido campeão da copa um ano exatamente porque ele gostava de ficar perto da família pegar festa coisa assim então isso talvez seja reflexo também do dirigente quanto tempo hoje tem torcida que contrata time que contrata dirigente e a torcida não gosta do cara quer que ele seja demitido em dois três meses porque não está fazendo um bom trabalho sendo que tem um monte de dirigente estatutário que acaba atrapalhando muitas vezes o trabalho desse cara correto então esse eu acho que é o grande problema e é isso que o Brasil está evoluindo está pensando que tem que parar de gastar dinheiro tem que começar a pagar dívida porque hoje tem um monte de patrocínio por exemplo da Caixa que patrocina vários times no futebol brasileiro que precisa que as contas estejam tudo pagas para que possam receber esse dinheiro e isso é um avanço só que como você disse é bem lento né quanto tempo vai demorar até que todos os clubes consigam se profissionalizar se você levar em consideração essa evolução dos anos 80 para cá é os anos 2000 eles vieram como um choque cultural para os clubes a modernização do marketing esportivo das propriedades e dos ativos que nós chamamos é dentro dos clubes como é uma demanda de venda camisa estádio site jogador tv é os patrocínios é eles ele deu um boom nos meados dos anos 90 a Caixa faz hoje o que a Coca-Cola fazia nos anos 80 não sei se vocês lembram até foi o ano que o Curitiba foi campeão 85 a maioria dos clubes usava Coca-Cola na na sua estampada na sua camisa é hoje é as arenas e os estádios é hoje não mas assim eles sempre tiveram assim um forte impacto de comercialização de ativos é uma receita muito interessante para os clubes hoje pode ser um clube do interior um clube pequeno desde que ele tenha um modelo de gestão comercial e de publicidade interessante é uma fonte de receita muito pouco explorada ainda pelos pequenos e médios clubes os grandes já fazem isso com certa autonomia é data vênia você por exemplo pega o alianza arena em São Paulo em São Paulo do Palmeiras antiga porém atual que o ser arena aqui do Atlético Paranaense é o estádio hoje o equipamento ele é uma ferramenta de comercialização profissional pode gerar negócio que gera muito negócio mas pouca gente sabe fazer é então a gente fica preso na venda de um Ronaldinho Gaúcho na venda de um de uma camisa para um grande patrocinador de você discutir a cota de televisão sendo que você no teu equipamento você tem uma mina de ouro para gerar receita muito pouco utilizada é você tem que ter claro um gestor profissional você não pode ter aquela família que domina o time já há trinta quarenta anos porque ele tem uma série de interesses envolvidos na cidade a gente tá falando agora um pouco mais de times do interior times de menor escalão então o clube acaba não evoluindo ele acaba assim é participando ali de uma competição chegando em terceiro pega uma copa do Brasil chegando umas oitavas de vez em quando pega ali uma sul-americana e aí o que que a Chapecoense fez profissionalizou tudo olha onde que os caras estão hoje a gente tem um exemplo aqui no estado do Paraná ou Londrina próprio Londrina olha Londrina o que que Londrina fez nos últimos anos com uma administração profissional e uma coisa que me que me chama atenção é isso existe uma você tá falando que a torcida manda demitir é na Europa é em alguns outros países que o futebol vem evoluindo é você não precisa necessariamente torcer pro clube pra ser um gestor do clube eu compro a camiseta dos times da Europa não sou torcedor do time da Europa mas aqui no Brasil você já tem alguns alguns problemas pra você usar a camisa de um time adversário então se você é um profissional da economia se você é um profissional da publicidade se você é um profissional da legislação da jurisprudência desportiva tem gente eu já trabalhei com gestores dentro de clubes de futebol pelo Brasil que eram profissionais do mais alto gabarito e sequer conheciam a bola de futebol mas desenvolvi um trabalho absurdamente fenomenal é eu vejo assim ó é eu vou eu vou ao encontro né da opinião do dos meus colegas aqui né é e eu gostaria de dar outros elementos né pra ver se a gente então só professor interrompendo é ponto pacífico dos três aí que hoje a gestão do futebol ela deve ser feita é desde da da cadeia da da ponte da pirâmide por profissionais remunerados com certeza e não mais amadores como hoje nós temos em muitos ainda noventa e nove por cento dos dirigentes estatutários é o cara que tá na cadeira lá trinta quarenta ele é sócio e tem um estatuto que rege a instituição porque é um clube sem fins lucrativos que dá ele o direito de entrar há quatro anos conforme a relação política que ele tem com grupos específicos de assumir a gestão de um espaço que ele vai levar naquela gestão por aquele período aquilo que ele julga ser mais corrente ou seja por isso que você observa uma alteração às vezes drástica de uma gestão pra outra né às vezes o time cai numa gestão levanta na outra gestão enfim essa sazonalidade né daí assim pensando como você sim é veja demora muito mesmo né tem demorado muito até até hoje a gente ouve diretores discutindo sobre a influência de um capitalista aquele que injeta dinheiro no clube na gestão do clube eu fazer uma pera um pouquinho a camisa do clube quem manda somos nós né ele pode patrocinar mas quem define o time quem escala o time somos nós então o que que eu vejo aí como o Paulo comentou né da internet veja nós temos como diria no meio empresarial stakeholders né que às vezes não é considerado ou seja nós temos uma infinidade de pessoas de agentes envolvidos ali de instituições que 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 cada um quer do seu jeito estabelecer uma relação de forças e essa questão da internet ficou muito boa pro associado ou pro torcedor que ele também conseguiu uma situação de poder tem voto diferente ele faz pressão se articula na internet e isso ele amarra com uma série de outras coisas muito imbricada né por exemplo o próprio patrocinador patrocinador se eu percebo um volume de 20 milhões de torcedores se eu não me engano o Flamengo né mais ou menos isso né é se articulando numa rede que onde está vinculada a minha imagem alguma coisa tem que ser é estruturada mas assim eu vejo assim são primeiro claro não é por ordem de 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 hierarquia mas uma coisa é legal se a gente pensar assim primeiro é que o profissional que é gestor do futebol ele é não é gestor de futebol ele é gestor de entretenimento é show business exatamente ele tem que entender o seguinte que o povo quer se divertir é a relação da paixão do do cidadão que cast o jogo quer ganhar essa dificuldade uma das dificuldades que eu vejo né do do estatutário lá do do presidente voluntário dessa paixão que ele tem né com essa racionalidade que necessita que o produto final é aquilo que você comentou professor o produto final é o cara querer ir para o estádio time ganhar e esse é o produto que eu quero independente se ele vai numa arena multiuso ou num estádiozinho de cinco mil lugares ele quer ver o time ganhar isso e daí daí como que é eu tenho que fazer a gestão do meu time que tem que ser um produto vamos pensar se um produto rentável que é rentável se ele tiver um bom resultado no campeonato e de outra forma eu tenho que ter uma gestão eficiente que cai no que o Felipe comentou profissional né só posso só para num 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 para eu poder dividir mas daí a gente tem um outro problema por exemplo eu fui gestor esportivo vários anos lidei com várias modalidades esportivas não entrei no universo do futebol possivelmente por mais que eu detenha processos né administrativos que me dêem condição foi uma boa gestão do futebol por essa relação política que o Felipe comentou possivelmente eu seja expelido do meio porque porque existem outras variáveis né que não são tão controláveis como essas variáveis é é racionais de um processo administrativo que fazem parte de um gabinete né onde você toma as decisões muitas vezes pelo amor pela paixão pela indicação né mas professor tem uma boa notícia para lidar professor isso aí está mudando bastante eu acredito eu acredito porque assim nós temos é um grande exemplo hoje vários exemplos da gestão esportiva brasileira vários clubes estão com administradores e gestores que tem muito pouca ligação política é que tem sim ligação de competência de como diz nos Estados Unidos skills de de qualidades e ferramentas de gestão sem dúvida é assim não significa que um gestor esteja à frente é nos grandes clubes eu dou como exemplo que eu trabalhei diretamente quero que até pedi desculpa a todos às vezes eu perdo um pouco pro lado do Atlético porque eu trabalhei muitos anos lá e eu aprendi e continuo aprendendo muito com o Atlético é eu vejo hoje o Palmeiras eu vejo hoje por exemplo Palmeiras o próprio o próprio Figueirense e Havaí apesar do Figueirense ter caído você pega a gestão do Cruzeiro que melhorou muito nos últimos anos administrativamente você pega o Internacional e o Grêmio que desenvolve um programa de sócio torcedor absurdamente fantástico é o programa sócio torcedor é um programa hoje é uma fonte de receita maravilhosa para todos os clubes seja um clube pequeno como um clube de grande porte eles eles copiam muito o modelo europeu porque é uma receita interessante você fideliza o torcedor nunca eu imaginei nos anos 80 que existia programa de sócio torcedor nos clubes a gente ficava naquelas filas monstruosas para comprar ingresso para um clássico ficava às vezes até o dia inteiro dependendo da situação do jogo um benefício que se tinha à época eu me lembro que você falou do Pinheirão tinha o pai e filho né que era o benefício que se tinha ali exatamente mas do de resto exatamente então assim pelo Brasil existem vários planos de sócio inteligente na grande maioria dos clubes comparar a isso aí você pega os modelos de maior sucesso que na minha opinião é que foi meados dos anos 90 internacional e Grêmio que possui um número altíssimo de sócio eles vêm desenvolvendo ao longo dos últimos anos modelos fantásticos hoje o Palmeiras é um time que está não sei lhe dizer os números hoje Palmeiras é um dos três mais tem sócios no mundo os cinco que mais tem sócios no mundo com a vinda da aliança da aliança arena então assim é tem mudado essa ligação política professor tem mudado nós temos vários profissionais hoje é até viajando em alguns clubes você pega por exemplo o doutor Jorge Avancini que trabalha no marketing do Bahia ele é oriundo do internacional de Porto Alegre já passou por vários clubes o senhor da Goberto Santos que trabalhou no Santos trabalhou aqui no Atlético Paranaense uma época também o Feitosa que está lá no Palmeiras o professor o doutor Chimenez do futebol você pega assim você pega o próprio o próprio Simar Bolicenho foi presidente estatutário do Paraná né passou no Atlético Paranaense também você pega um dos profissionais que eu mais tenho uma admiração que é o Mauro Osma que é diretor de marketing do Atlético Paranaense aonde eu viajei nesses últimos 15 anos trabalhando com futebol ele é referência assim como o professor João Henrique Areias do Rio de Janeiro foi o meu chefe vamos dizer assim na arena do Grêmio em 2013 você pega o Trevisan família Trevisan que desenvolve cursos na gestão do esporte em São Paulo Rio de Janeiro e Porto Alegre então assim é a Copa do Mundo e Olimpíada por exemplo ela formou e está formando jovens valores e jovens gestores então assim é porém no Brasil como a gente sabe tudo é meio lento e sabe que você falou uma coisa bacana assim é eu tenho observado pelo menos nossos cursos que alguns dos nossos alunos são profissionais que tiveram uma vida relacionado com futebol e estão procurando se profissionalizar por mais que eles não entrem numa categoria principal para que eles possam profissionalizar aquele clube que é o clube do bairro o clube da região que ele mora da cidade do interior que ele mora e eu também acredito nessas mudanças assim mas é quando eu comento né eu eu não digo nem que ela não aconteça porque nós temos vários reflexos de que realmente o futebol hoje mudou da época que não se podia pôr um patrocínio numa camiseta a depois no momento quando surgiu o marketing esportivo você permitiu que se colocasse né e daí é essa e essa lentidão que eu acredito que como você Paulo está em estabelecer uma compreensão de como esses agentes o torcedor o patrocinador o gestor amador o gestor profissional como que vão se estabelecer essas relações para que eles possam é cada um no seu quadrado né inter relacionando os quadrados deles que eles vão trabalhar isoladamente possam assim é demandar a energia que cabe a cada um né mas é aí que a gente volta a situação você falou do patrocínio que era proibido colocar o patrocínio que é uma coisa romântica né exatamente o Paulo falou sobre a questão dos estádios naming rights de estádios né hoje você tem no Brasil mas quando era que você era arena quando quando como é aliança parque você não vê na televisão as pessoas citando ali parte da mídia né parte da mídia mais forte mais forte exatamente justamente então a parte mais forte da mídia fala arena palmeiras e seria fantástico o patrocinador ter ali o norming rights do eu vou dar um exemplo um esporte que eu gosto bastante que é o futebol americano porque nos estados unidos todos os estádios tem naming rights todos não só no futebol americano mas de basquete as arenas como um todo exatamente todos os estádios lá tem e ele é citado o nome do estádio claro ele vai ter o nome antigo dele por exemplo joaquim américa ele vira o nome oficial né mas o nome oficial vai ser vamos dar um exemplo que você era arena como era antes e lá é assim é esse é um dos motivos que que às vezes o o empresariado até foge um pouco do futebol mas é justamente porque ele acaba ele acaba entendendo porque ele não é bobo nem nada ele vai jitar lá mais de dez milhões de reais por ano no nome do estádio sendo que a a parte que transmite o futebol em aberto não fala não acaba relatando o nome do estádio é uma questão de interesse exatamente se você pegar por exemplo a superliga de vôlei é tv fechada fala o nome original do clube que tem a sua parceria empresarial tv aberta fala o nome do time da cidade acontece na fórmula 1 na fórmula 1 mesma coisa por isso que eu dei o exemplo de time porque o red bull brasil fala rb brasil exatamente e outro ponto que eu queria chegar é a questão de que você disse de ser expelido desse meio quando você não nunca participou de um clube de futebol por exemplo eu vou dar um exemplo também quer dizer não é cultural e isso a gente tem que brigar para mudar principalmente e às vezes é pela notoriedade mais associada com a visibilidade do que quanto a competência técnica exatamente aonde esse cara trabalhou entendeu por exemplo se jogou com quem um amigo meu que é do futebol e jogou com quem eu sentei com pelé ele falava assim mas eu viajei com pelé no mesmo avião e você jogou com quem é um exemplo hoje qualquer técnico hoje no brasil se ele tiver um auxiliar que não seja no meio do futebol ele vai ser expelido porque o jogador ele vai olhar e vai falar aí você chutou bola onde sendo que por exemplo o guardiola desde 2013 o principal auxiliar dele é o manuel estearte maior lenda do polo aquático da da espanha o que que tem a ver um cara de polo aquático está do lado de um guardiola porque pelo entendimento que esse cara tem de vida de esporte de mas isso aconteceu no brasil com o botafogo bebeto de freitas exatamente o brunoro brunoro exatamente mas é que daí depois que esse cara começa a pegar uma experiência aí ele vai ser aceito só que para ele chegar nessa experiência mas se hoje um brasileiro chegar lá do lado guardiola ele vai olhar e falar caramba esse cara ele não tem nada a ver com futebol mas ele está do lado guardiola então ele deve entender muito sendo que se ele tiver aqui ele não vai ter esse pensamento ele vai falar aí não vou respeitar esse cara esse cara não entende futebol a gente já está indo aqui para o nosso final do primeiro bloco mas ainda eu queria fazer um perguntar para vocês dessa análise rápida vocês tocaram no comportamento da mídia né nós somos mídia hoje pela internet televisão a questão da divulgação dos dos nomes dos patrocínios dos naming rights é hoje a gente vê o corinthians com muita dificuldade em arranjar esse tipo de 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 patrocínio aliás com acho que com exceção aí do do palmeiras né palmeiras a gente tem pega aqui nas grandes arenas as arenas particulares é a única é a única é e utopicamente lá atrás né antes da copa 2012 2011 quando foram definidas as cidades e sedes esse 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 valor que seria introduzido com o name rights dos estádios cobriria grande parte da dívida que seria paga por eles hoje isso não acontece não está acontecendo por parte da mídia ou qual a opinião de vocês seria teria que ter a divulgação porque aí você parte do do seguinte pensamento eu divulgando a marca lá do baltimore reels o nome do estádio lá do teu time como é mt stagion mt bank stagion né é um banco o ele vai injetar dinheiro no baltimore reels e o o time vai poder contratar um melhores jogadores vai ter mais estrutura melhor o espetáculo vai ser melhor para eu transmitir então automaticamente eu divulgando né não precisa ser uma mídia escandalosa mas falando o nome do estádio e dando essa 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 propulsão para que essa vontade né para que a a o empresariado ou aquele queira investir possa e aí tenha o seu retorno também é dentro da das possibilidades de cada empresa a mídia ela está errado uma certa forma então e não divulgar não falar há interesses econômicos dentro dos patrocínios das emissoras então interesses econômicos há e isso é saudável também né eu lembro de uma situação eu quero que até que vocês me ajudem se eu não me engano foi com é porque eu tenho um problema de anacronismo de informação mas se eu não me engano foi com Garrincha que o técnico acho que foi no jogo do Brasil e Rússia que ele falou assim por favor me corrijam né mas a frase é certa talvez o momento não seja o mesmo que ele falou assim olha segure a bola por tanto tempo aqui na grande no grande centro para que a gente possa é organizar equipe alguma coisa assim o Garrincha perguntou assim mas você avisar avisou os russos ou seja da mesma forma às vezes um patrocinador faz um contrato com o clube e de repente não conversou com a mídia ou não negociou com a mídia ou seja porque se eu negocio com a mídia possivelmente a mídia vai entrar num acordo e vai porque eu não vou é porque é pronunciar o nome da 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 empresa se eu tenho um acordo aqui então por exemplo são relações comerciais né mas as relações comerciais claro na minha visão é mais ampla né analisando isso como eu comentei aqui até no princípio o todos os agentes têm que estar envolvidos né é bom para a empresa é bom para mim que eu dependo também que a mídia possa contribuir para que isso seja seja divulgado e a mídia hoje é um grande propulsor do da modalidade esportiva o que a gente vê assim não é claro que há sim o jogo de interesses porque há concorrência e concorrência sempre é saudável porém há essa restrição de divulgação de nome sendo que um banco patrocina o campeonato brasileiro e um banco pode patrocinar uma arena vai gerar aí uma certa concorrência de que aquele que paga na emissora não vai gostar muito porém além desse dessas dessas circunstâncias desse fato nós temos também um fato muito interessante que muito pouco aproveitado que é qual é o grau de relacionamento que o clube que está sendo patrocinado a arena está sendo patrocinado com o seu consumidor o que que o clube está fazendo é para receber 10 milhões 15 20 por ano para ter um name rights com o seu consumidor o seu torcedor o mais difícil os clubes de futebol já tem que é o que o consumidor o torcedor fiel né que é o fiel isso é o mais difícil de um produto então quando um empresário quando o name rights quando um patrocinador chega para fechar contrato com uma empresa ele visualiza que ali ele tem um potencial de consumo alto o que é que o clube está fazendo com o seu parceiro comercial da sua régua de relacionamento durante o ano durante a gestão do contrato para aproximar esse name rights do consumidor não adianta você colocar um letreiro bonito na frente ao estádio não adianta você colocar uma marca bonita na tua camisa se você não aproxima esse consumidor se você não gera para ele uma série de atividades durante o ano a gestão da marca envolva a marca e o consumidor não adianta as emissoras divulgarem o name rights só você precisa aproximar o consumidor do da marca mas precisa então de gente dentro do clube que tem essa estratégia aí é o que nós estamos falando dos gestores profissionais né mas essa situação eu citei a mídia apenas a dificuldade porque querendo ou não tem gente que não consume tanto o clube quanto deveria com certeza o famoso digamos torcedor de sofá né o cara que não vai no estádio o cara que evita comprar uma camisa porque ele acha que está muito caro e realmente às vezes é caro fazendo uma analogia pela questão do salário que recebemos no Brasil salário mínimo dificuldade de ir para o estádio ônibus horários mas quando ele está na televisão e ele vê a marca sendo falada ali o nome do estádio é tal por exemplo o alianz parque ele não precisa ser falado alianz parque sendo que todo o jogo que tem do bar de munique eles falam alianz arena exatamente então é natural isso mas alianz parque eles não falam sendo que é o mesmo patrocinador né tem a mesma o mesmo impacto porque você fala aliança a pessoa começa a conhecer o que é aliança ele vai procurar o que é aliança então se o cara falar o nome do estádio dentro da mídia o torcedor que está lá no sofá ele vai pensar automaticamente vai ficar automático na cabeça dele o nome daquela marca claro aí um dia não sei se ele for no mercado é um produto ele vai olhar a marca e falou rapaz produto aí faz o meu time meu time tem esse patrocínio dessa marca então vou comprar dessa marca aqui sabe que vocês precisam lembrar a época do corinthias com a calunga calunga posso falar calunga pode falar calunga colinos 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 mas na calunga na calunga foi uma situação interessante que eles conseguiram um patrocínio na época até pelas relações políticas que o que o as diretoria do corinthias tinha com o empresariado e ele não dimensionava o que que isso daria de retorno e daí olha como você comentou né ele não teve um processo de produção adequado para poder acompanhar a demanda que teve de pessoas buscando por entender que que é essa calunga ele deixou de crescer na época o que poderia ter crescido se ele tivesse junto com a estratégia de vinculação da imagem do com o corinthias é uma estratégia de distribuição como vocês bem começaram comentar ou seja é como o próprio Paulo comentou Felipe comentou aí é um processo né se você pegar aí essas questões que tem acontecido no no meio do futebol a relação da mídia do torcedor do 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 empresariado do do gestor amador é eu acho que como vocês falaram né a tendência é seguir para o caminho da gestão profissionalizada como outras modalidades esportivas também estão é porque o futebol ele querendo ou não assim como qualquer outro tipo de produto na sociedade ele tem seus concorrentes né e você tem por aí o shopping center é um grande concorrente futebol justamente o parque a praça a praia é o pay per view entendeu a gente o Felipe tinha comentado sobre o eu até brinquei essa semana com dois amigos meus sobre o torcedor de sofá né boa os caras não vão no estádio e ficam lá desculpe a expressão ficam gralhando nas redes sociais e às vezes ele nunca jogou futebol não gosta de jogar e aí fica porra tudo bem eu acho que ele está no direito de 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 como ser torcedor de cobrar criticar mas é importante ele consumir o clube é importante ele ser sócio torcedor é importante ele comprar uma camisa oficial hoje quase todo mundo sabe que esse dinheiro que entra para o clube para o clube é para melhorar a sua gestão financeira mensal é não é para os caras colocarem mais no bolso e sair dando risada aí na rua então assim quando quando eu sou eu sou um meio crítico em relação a algumas coisas que são proibidas e que são a favor no futebol eu levo eu dou um grande exemplo da bebida alcoólica no estádio é já mais de sete anos é proibido a o consumo de bebida alcoólica a violência não diminuiu não e agora há um projeto é aqui no estado do Paraná para se proibir a a a dois né é a praça a liberar né e agora para se proibir a um raio de duzentos metros do estádio porque o que que acontece né Europa em duzentos metros é ele consegue andar e desintoxicar é o volume de bebida que ele tá nessas nove da manhã entendeu o que que acontece em alguns estádios europeus é é muito simples o consumo é liberado dentro do estádio para quem incentivado para quem para quem frequenta o estádio de futebol tem umas bocas de acesso que são uns chamados de vomitórios mas a boca de acesso são os corredores de circulação a boca de acesso para você entrar no seu setor assim como tem teatro por aí vai cinema na Inglaterra por exemplo alguns estádios você consome a bebida alcoólica apenas nos corredores de circulação você não pode entrar na boca de acesso segurando copo de cerveja então você toma lá dentro e quando começa o segundo tempo eles fecham os bares em alguns estádios não são em todos que não é uma legislação é aqui no Brasil além do consumo que pra mim não não eu percebi isso na copa do mundo e na olimpíada não interfere em relação à violência você não tem que estar alcoolizado para ser violento né professor não e outra e outro detalhe né para você ficar alcoolizado dentro de um estádio bêbado você tem que ter muito dinheiro você tem que ter muito dinheiro porque é caro e aí nós tem que beber muito rápido muito rápido muito rápido você não fica tanto tempo assim dentro do estádio exato e aí entra um outro detalhe comercial que é importante as cervejarias são os grandes patrocinadores de futebol isso porque eles sabem que tem um consumo elevadíssimo e eles têm uma demanda muito interessante porque que nós não podemos trazer novamente as cervejarias para os clubes o principal patrocinador do principal evento do da europa a champions league é uma cervejaria não é assim como assim como é assim como ufc exatamente exatamente entendeu então assim se você pegar a nfl superbol que teve agora recentemente também então assim é uma coisa que eu eu venho eu venho já é é é falando de algum tempo é não mudou a violência nos estádios é violento quem é violento não e outra é eu sempre pra quem frequenta estádio torcida por exemplo assim a gente sabe que rola bebida dentro do estádio entra bebida entra bebida entra droga entra entra e o cara que quer beber ele entra bêbado ele entra e outra quem 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 frequenta os vamos dizer assim os locais mais privilegiados do estádio os camarotes sabe que lá tem whisky de 12 anos eu 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 então é hipocrisia em alguns estádios eu trabalhei já no passado e eu me lembro que tinha um estádio é que no na máquina de churros é não pode falar o nome do estado não pode falar é mas não é aqui em Curitiba a máquina de churros o o o comerciante o dono do bar ele cheia o recheio do doce de leite ele colocava destilada e aí nós descobrimos que aquela que aquela praça de alimentação aquela loja era a loja mais frequentada do estádio eu falei nunca vi tanta gente comer churros na vida e aí nós fomos um certo dia fazer uma pesquisa lá uma investigação e descobrimos que tinha um cheiro diferente de churros resumindo tivemos que fechar o bar do cara no jogo mas é uma loucura isso é dinheiro que o que os clubes estão perdendo com certeza sem ter eu também sou a favor da 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 comercialização e outra também imagino que eu parto do pressuposto que o cidadão ele vai ao estádio para assistir uma partida de futebol e não ficar bêbado é sim ele vai pelo entretenimento nós estamos começando isso ele vai para o time dele ganhar ele tem uma cervejinha gelada ele vai com os amigos não tem nada de errado copa do mundo copa do mundo em vida não tem nada de errado então assim você acaba e aquilo que se falou é em vários estádios existe algumas táticas guerrilha de torcedor para entrar com bebida alcoólica principalmente organizada né principalmente organizada você pega por exemplo é eles colocam agora a destilada em saquinho plástico sacolé né sacolé e colocam nas partes íntimas tanto de homem quanto de mulher porque na revista para entrada do estádio tanto policial em alguns estádios quanto a segurança privada você tem que ter um tato aí que você não pode passar de alguns limites para não caracterizar ter assédio porque a gente sabe que mulher 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 é revista mulher e homem revista homem então ali é uma tática de guerra que os caras usam chega lá dentro mistura com coca-cola está feito claro e nós estamos no Brasil também né muito bem a gente volta já já Banda B Rádio Debate hoje sensacional aqui com as presenças do meu xará Paulo Prestes consultor em gestão de arena também do Marcos Ruiz coordenador do curso de educação física da Uninter e o nosso querido colega aqui jornalista esportivo Felipe Dal que a gente volta já estamos apresentando Banda B Rádio Debate muito bem voltamos no segundo bloco aqui do Banda B Rádio Debate desse domingo falando de gestão esportiva mas mais propriamente no futebol e os nossos convidados aqui o professor Marcos Ruiz é coordenador do curso de educação física da Uninter é também o Paulo Prestes consultor em gestão de arenas e instalações esportivas e o nosso colega aqui da Rádio Banda B o jornalista esportivo Felipe Dal que que também é apresentador do jornal da bola às oito da noite todos os dias quando não há futebol e eu eh anunciava no final do primeiro bloco a gente entrar falando no segundo já da gestão das arenas eh algumas bem-sucedidas outras nem tanto né as bem-sucedidas até então as privadas né as as arenas que não estão muito bem das pernas vamos dizer assim as que são geridas pelo poder público a gente tem um grande exemplo que se tornou notório o Maracanã né ouvi fotos patrimônio exatamente o jogador do futebol do futebol brasileiro né eu vi fotos essa semana eu não acreditei que aquilo que aquilo tá acontecendo com o Maracanã e se você pegar Paulo pensar levar em consideração que o Maracanã é o único estádio do planeta até receber duas finais de Copa do Mundo é a receber uma abertura e encerramento de Olimpíada você se encontrar nesse nesse estágio nesse cenário é é ultra gente eu tive oportunidade de conhecer quase todas as arenas da Copa eh e você e eu trabalhei agora na Olimpíada e eu trabalhei nas cidades do futebol acabando indo pra Brasília fiquei morando em Brasília alguns meses e lá a gente fez mais de dez jogos fizemos jogos da seleção brasileira com setenta mil e sessenta e nove mil pessoas e quando eu cheguei em Brasília é considerado o estádio mais caro eh de construção da Copa eu encontrei o estádio abandonado não e eu fui a Brasília vi um campeonato de futebol não que não deva né merecer o campeonato de categorias regionais mas jogando lá um futebol vazio sem sem torcida sem nada. O estádio é muito grande né e e e e hoje eh hoje pra você gerir uma arena um estádio de futebol hoje não sempre foi é muito caro hoje pra você abrir o estádio de futebol pra você receber um 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 evento esportivo no caso do futebol você gasta muito dinheiro isso é uma coisa que eh eu 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 venho trabalhando há muitos anos muito pouca gente sabe pra você 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 o estádio tem que atender uma série de legislações né você tem aí legislação como a vigilância sanitária que é muito importante em relação a a banheiros a praça de alimentação eh o equipamento hoje ele precisa estar condizente pra receber a população e receber as pessoas tanto pra futebol quanto pra eventos então assim você tem um alto custo aí de engenharia e de obras de pequeno e médio porte que é mensal que é mensal pra você se adaptar e se adequar a receber esses alvarás e esses laudos pra você funcionar como se fosse uma uma licença um um alvará de funcionamento e aí você tem todo o staff teu de trabalho eh eu 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 presto consultoria principalmente nessa área de de gestão operacional e financeira é o melhor modelo de arena como é é operacional hoje é nós temos três arena do Grêmio arena do Atlético Paranaense em Curitiba e arena do Palmeiras o Allianz Parque são os três melhores modelos e curiosamente são os três particulares o modelo mais barato porém o mais eficaz é aqui em Curitiba e eu tenho a honra de dizer que participei do projeto de implantação desse projeto em dois mil e atores logo depois da Copa do Mundo porque o Atlético terceirizou todos os seus serviços pros eventos isso barateia demais o custo operacional enquanto a maioria das arenas gasta por jogo e esse número não é o que eu tô falando pra vocês vocês podem acessar o site oficial da CBF é no link competições você pega lá a famosa súmula o boletim financeiro do jogo lá você tem despesas e receitas do jogo você vai colocar em despesas o quanto os clubes aqui eu tô falando já de arenas o quanto esses estádios gastam por jogo é que eles têm uma receita muito interessante então você acaba ficando meio que no zero a zero mas você pega Corinthians Palmeiras você pega o Flamengo onde no próprio Maracanã no Mané Garrincha essas despesas operacionais ultrapassam seiscentos mil reais por jogo por jogo se você fizer três jogos no mês é um milhão e oitocentos você tem que gerar muita receita no estádio pra pagar essa conta o Atlético Paranaense a gente nós fizemos uma pesquisa na época que eu trabalhava indo até dois mil e quinze é o Atlético de Arena é a que menos gasta porque eles modernizaram é a contratação de pessoal dentro da legislação do trabalho é da Secretaria da 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 Vigilância Sanitária então o Atlético modernizou e fez vamos fazer uma vamos fazer uma operação mais barata e não desqualificou então hoje com a Arena do Grêmio que trouxe uma empresa chamada Arena Amsterdã que pra vocês aquela o estádio do Ajax que é considerada a primeira grande arena multiuso no futebol dos anos 90 eles a Arena Amsterdã montou uma empresa de gerenciamento de arenas Arena do Grêmio contratou um período pra eles ensinarem como fazer o gerenciamento da arena também é uma operação fantástica com quase duas mil pessoas trabalhando o Atlético tem cerca de mil pessoas e o anos tem cerca de duas mil e quinhentas pessoas pra você pagar todo esse povo é muito caro então às vezes as pessoas pô mas eu vou no jogo lá não vejo nada mas você não vai você não tem que ver tem que tá tudo funcionando tem que tá tudo funcionando exatamente você não pode ser de lá reclamando de alguma coisa né? Exato mas você não pode reclamar de banheiro sujo faltou gente pra limpar se você demorou pra acessar o estádio tem pouca catraca então você precisa entender às vezes não não é obrigado é claro que o torcedor vai lá pro entretenimento os clubes seja ele de pequeno porte ou de grande porte você tem que oferecer uma praça interessante pô Paulo mas eu sou do interior meu estádio pra sete dez mil pessoas não tem problema trabalha com o que tem né? Trabalha com o que tem você tem que ter a competência pra oferecer pro mercado um equipamento de qualidade seja ele sentado no concreto ou numa cadeira rebatida que custa dois mil reais uma cadeira não importa você tem que ter um bar com atendimento interessante pessoas que estejam aptas pra trabalhar pra se relacionar com o torcedor a gente tá falando com o torcedor professor torcedor quando ele vai pro jogo ele fica muito oriçado porque o time dele é mexer numa paixão que você não pode mexer muito então você tem que minimizar o impacto negativo caso ele perca um clássico em casa antes disso você tem que proporcionar pra ele uma uma um atendimento e relacionamento de melhor qualidade e pra isso você precisa gastar dinheiro você precisa treinar e capacitar as pessoas eu percebo que nos estádios hoje as pessoas são muito pouco treinadas pouco capacitadas esse conceito Stuart que todo mundo fala de segurança é muito pouco aplicado no Brasil o Stuart ele é um segurança que tem habilidades de negociação de gestão de conflito de resolução de problemas isso não é aplicado nos estádios porque o segurança a gente aprendeu que segurança é segurança é aquele cara de dois metros de altura grucutu que pega você pelo pescoço e joga pra fora e ele coloca todo todo o torcedor numa mesma vala como se todo mundo fosse bandido todo mundo fosse bandido que não é o caso que vai causar encrenca daí você vê lá um um pai com a família com o filho que ele tá com uma determinada necessidade que ele não quer ser tratado assim claro seu filho né e assim porque o o pai é o ele já ele fica estressado ao longo do jogo o torcedor que é natural não tem nada de errado ele xingar o lateral ele brigar com o treinador chamar de bom ele vai a isso ele vai pra isso entendeu então assim é as arenas elas pouco pouco trabalho em cima disso porque é um custo muito alto então você precisa gerar muita receita e aí entra outra discussão nossa e depois de um jogo a as despesas que ele tem pra resolver os problemas daquele jogo exatamente porque não é que há vandalismos né mas o volume de gente usando aqui é muito volume quebra uma cadeira outra cadeira alguma coisa ali deprecia enfim você tem uma média de vinte e cinco trinta mil pessoas andando no teu equipamento durante quase três horas você tem que ter um staff absurdo pra limpar pra criar segurança criar comodidade pra ser alimentação o famoso alimentos e bebidas não e você falou uma coisa importante assim ó é a esse essa falta de controle ela deixa de atender a manutenção preventiva não corretiva não preventiva e acaba tendo que depois fazer todo um processo de de reestruturação daquilo que foi depreciando ao longo do tempo que você é muito mais oneroso você só fazer um comentário é que você comentou alguma coisa no intervalo quero trazer isso aqui que é muito bacana por exemplo a arena aqui em curitiba ela foi um dos primeiros se não o primeiro projeto no brasil né é que pensou uma visão mais moderna do espaço do futebol ou seja nós não temos mais um estádio de futebol eu tenho um centro multiuso é um equipamento urbano equipamento urbano de multiuso apesar dele ainda na minha visão estar um pouco subutilizado por que subutilizado se claro tem todo mas algumas questões não cabe a mim a julgar mas porque o o o o morador de curitiba ou o o visitante não poderia ter esse espaço aberto frequentemente para que ele pudesse explorar esse espaço como um grande shopping centro como você falou ou seja é quando houver assim essa perspectiva de entender que esse espaço do futebol é um espaço multiuso um espaço entretenimento talvez as pessoas podem possam ir mais vezes gerar mais receita e poder pensar o espaço é de uma forma mais cotidiana uma outra coisa você comentou no intervalo também que eu achei desculpa felipe muito bacana é assim ó você comentou do espaço kids né do espaço kids veja é o qual é o perfil desse meu cliente vamos pensar em cliente o torcedor né porque nem sempre ele é o torcedor mas ele eu eu por exemplo meu filho é louco para ir no estado de futebol né eu tô tô aguardando o momento para levar ele mas ele é louco para ir no estado de futebol mas eu eu não sou torcedor fanático de um time ou de outro eu sou torcedor do leque né mas assim com tá torcendo bem tá torcendo bem então não tá torcendo bem decepcionado aí né é o último jogo mas tudo bem então assim meio afastado porque as minhas emoções não suportaram mais ver os times assim hoje em dia eu sou um menos passional mas qual é o perfil desse associado desse cliente desse torcedor ele quer ir com a criança às vezes a criança não quer jogar assistir o futebol o espaço kids como você comentou e daí só só para eu acredito que você vai complementar mas um outro detalhe ó a configuração do comportamento das pessoas também tá mudando por exemplo a questão do pet ó você não pode em restaurante não podia em shopping não tempo de cinema em virtude do volume de pessoas que está convivendo pessoas até sozinhas solteiras está convivendo com o cachorro está obrigando a uma rede grande do comércio a abrir as sessões então você já pode em shopping com seu cachorro tem lugar que você pode no restaurante ou seja então assim é é pensar essa nova nova arena nova arena nova perspectiva de conceito é pensar é e quais são as necessidades desse consumidor né assim a gente tem hoje é é eu sempre pergunto quando eu visito os clubes e os as arenas para prestar serviço de consultoria eu faço perguntas básicas para você ter como você está atendendo o teu cliente ele vem aqui para torcer ok o mais difícil você já tem é e depois o que você está fazendo com ele no seu equipamento você por exemplo o teu torcedor que vem de moto por uma questão de segurança o torcedor não pode entrar com o capacete e até de comunidade de conforto dele ficar com o capacete você tem um guarda volumes no seu estádio e aquele torcedor que vem de bicicleta você tem um bicicletário para ele deixar a bicicleta dele e aquele que vem com guarda chuva você tem um guarda volumes e um achados e perdidos caso ele deixe e perca no estádio então é só esses detalhes não e olha que interessante só esses detalhes faz muita diferença porque você acaba afastando o torcedor o cliente ou consumidor você dificulta o acesso dele gera empecilho né exatamente você dificulta o acesso dele a gente estava falando sobre o entretenimento do shopping center eu ontem fui almoçar com um amigo meu que trabalha no Atlético Paranense quero mandar um abraço para ele o Vlamir trabalha no Atlético já 10 anos e eu fui fui dar uma carona para ele para ele ir na rua Buenos Aires na frente da arena o Atlético tem um projeto muito interessante que é o projeto do Boulevard que é ali na Buenos Aires embaixo do estádio são vários espaços comerciais que vão funcionar diariamente tenha jogo ou não tenha jogo eles já fecharam parceria com algumas empresas inclusive tem uma aqui de bebidas aqui de Curitiba famosa só que é difícil comercialmente você trazer o parceiro porque é uma negociação que dura 3 4 anos de contrato mas o Atlético está conseguindo você pega o entorno do Couto Pereira mesma coisa tem alguns espaços comerciais tem bares tem panificadora torcida do Curitiba assim se concentra ali tem toda uma rede de negócio que gira em torno do futebol sim sim porque assim o antes e o depois como é que você vai proibir essa 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 nova lei dos 200 metros sabe e aí o que o que que tá acontecendo você acaba dificultando o processo de evolução dos clubes correto ou não sim correto e até você pensa não não só na questão do clube no interesse do clube mas sim o interesse dessa questão que você falou aí dos 200 metros também do comerciante claro você dificulta o trabalho deles vai não vai sugerir uma renda é o não vai ter o fluxo que tinha antes que vai ter que dispensar pessoas e isso gera uma série de problemas o Paulo citou o Couto Pereira o tanto de bar que tem em volta do Couto Pereira claro e se você prova essa lei de 200 metros vai fechar tudo como é que a grande demanda de negócio dele acaba sendo no dia do futebol exatamente e o que que tem de errado ele lucra tanto porque não existe a cerveja dentro do estádio claro é você começou a citar ali sobre o preço do ingresso também sim que é um empecilho grande para a população brasileira sim devido ao cenário econômico é o que a gente já tinha falado também questão cenário econômico em geral pela questão do salário mínimo do brasileiro é dá para colocar também é o baixo público pelos horários né como como a gente já tinha citado também pô você como é que você vai pegar um ônibus sair lá para voltar para casa jogos às quartas-feiras que começam às 10 horas acabam quase uma hora da manhã a gente tem dois extremos né um 7 da noite o outro 10 exatamente 7 você pega o pessoal saindo do rush exatamente que o trânsito choveu é uma loucura né exatamente para você chegar no estádio você tem toda essa complicação a rede é mais complexa né justamente mas o problema é que o torcedor brasileiro ainda está acostumado aliás ele não está acostumado tanto a ir para o estádio porque quando o time dele está ganhando o time dele está bem ele vai arranjar esse dinheiro ele vai dar um jeito de ir para o estádio e ele vai para lá Felipe eu já vi coisas desse correndo a favor de você eu já vi já presenciei cenas no Brasil aí claro do cara se deixar de comer para comprar ingresso é natural e deixa é natural um exemplo você acha que o Palmeiras que teve uma média de público impressionante no ano passado foi campeão brasileiro você acha que o Palmeiras estivesse brigando pela décima colocação do campeonato brasileiro ele teria tido esse público? mas daí a questão do público mesmo com o sócio ou não o que é o entretenimento o que é o entretenimento ele acaba substituindo um pelo outro às vezes ele não vai deixando ir no cinema não vai comer uma pizza daí vai no jogo a briga Felipe a briga assim desse teu ponto a briga e a luta que na verdade é o desafio que os clubes têm é tentar desvincilhar ao máximo o que eles podem o resultado final do jogo justamente mas essa é a questão é esse desafio que você disse da questão do entretenimento às vezes você sai satisfeito de um jogo por mais que teu time não conseguiu a vitória pelo espetáculo que ele deu por aqueles valores que são valores implícitos que o torcedor carrega que é ele se esforçou os caras se dedicaram é um time que vestiu a camisa hoje foi difícil mas pô e agora até mesmo pela questão da arena não dá a perder sempre o cara é mais fácil ele ir na arena abaixada do que na Vila Caparela claro na arena abaixada ele vai chegar ele vai estar o teto fechado ele não vai pegar chuva ele não vai sentir tanto frio aí o cara pô o Paraná não tá bem vou dar um exemplo o Paraná e o Atlético não estão bem nos respectivos campeonatos o torcedor do Atlético vai comparecer em muito maior número do que o do Paraná por quê? no comparativo sim porque no Paraná ele vai passar frio ele tem risco de pegar chuva ele não vai ter um bar tão bom quanto o da arena abaixada ele não vai ter um espaço kids um camarote muito melhor do que ele acaba não tendo ele acaba não tendo opções de relacionamento dentro do equipamento o equipamento né professor a gente tava conversando aqui ele não hoje ele não é só prestígio ao futebol né? é um centro multiuso tem entretenimento você tem que atingir positivamente o consumidor em todos os lados dele sem dúvida se ele tem animal tem que ter um hotel pet ali pra deixar o cachorro dele ali até o final do jogo ele permaneça ali usa um espaço como se tivesse um salão de beleza um espaço de entretenimento um espaço de jogos você viu hoje assim aumentou alguns anos aumentou muito o índice de mulheres no estádio aumentou demais as famílias voltaram pelas minhas andanças no Brasil as famílias voltaram aos estádios e aí você tem por exemplo a mulher muito pouco a gente vê muito pouco as atividades para a mulher dentro do Dudu porque aquele conceito de só o jogo de futebol só o jogo de futebol tem muita mulher que deixa de ir com o marido com o namorado com o noivo porque ela fala assim é legal o jogo mas não tem mais nada que eu possa fazer dentro do estádio aí tem muito gestor antigo é professor é cara que está lá na aristocracia do clube fala assim fala assim não mas aqui vem pra assistir jogo se não tiver jogo então fica em casa e às vezes esse aristocrata que determina não é mais isso não é mais isso gente hoje você levar a tua família no jogo tem que ser um prazer eu posso ir almoçar no estado claro depois do almoço já passei um jogo faço disso um programa só que esse processo professor de você engariar esses parceiros é difícil é um desafio complexo e sabe que tem outra coisa analisando o perfil de consumidor tem uma máxima que diz assim quando a crise aumenta a primeira coisa que as pessoas cortam é o lazer na verdade essa essa é uma falácia não é bem assim que acontece as coisas porque assim mesmo se você analisar os dados do IBGE eles são mal elaborados nesse sentido porque o consumidor ele pode como você mesmo comentou ele altera algumas das suas práticas lazeras mas ele não corta ou ele quer ir pro estádio então primeiro assim o que mais me chama atenção nesse momento não me chama mais atenção nesse momento é o jogo que vai ter essa semana então eu vou deixar de tomar minha cervejinha vou deixar de fazer alguma outra coisa mas não vou cortar o meu prazer de ir ou seja essa máxima não é verdade tanto que se não as pessoas não deixariam não sacrificariam às vezes um salário um parque um salário para poder ir ao jogo agora você comentou outra coisa bacana aí você e o Felipe qual é o valor agregado disso se me custa cem reais para ir ao jogo numa cadeira suja mal arrumada um banheiro fedido uma praça de alimentação que não tem uma comida legal não tem uma comida decente mas eu quero ir com meus filhos para eu ir no estádio se um jogo de futebol ficar duas horas eu gastar quatrocentos reais ou trezentos reais enfim né esse valor para mim ele se torna expressivo porque não tem nada mais que me ofereça em relação a isso agora não é apenas a paixão e pronto eu vou uma hora antes no estádio levo meus filhos vou fazer um tour pelo estádio sento numa cadeira confortável num ambiente agradável tenho um bom espetáculo e vou para casa eu aprendi no futebol que você tem que procurar gerar o melhor nível de experiência possível para esse consumidor é experiência esse é o detalhe e aí você porque o jogo em si já é uma experiência fascinante futebol é um esporte fascinante quando a gente lida com o entretenimento o consumo é intangível ele é parte da experiência da pessoa seja num parque de diversão seja num cinema você vende experiência e como você comentou talvez o aristocrata ainda não entendeu que a experiência hoje ela está para além dos 45 em dois tempos de jogo ele tem aquele pensamento ainda que a mulher não entende nada de futebol isso não existe o curso a gente volta a entrar na situação da gestão profissional dentro de um clube do futebol de dados para poder tomar decisão perfeito igual vocês comentaram por que está se cortando a cerveja porque dá briga mas pera um pouquinho por que dá briga por causa da cerveja pera um pouquinho tem dados sobre isso não mas é mais fácil você tomar essas medidas de certa forma paliativas houve até um movimento se não me engano foi um ano passado na Câmara Municipal aqui de Vereadores de Curitiba para liberar a venda de cerveja o que aconteceu no primeiro momento na primeira votação houve uma maioria de vereadores que foi favorável a venda de bebidas ou pelo menos se manifestou nesse sentido vendo isso alguns setores da nossa sociedade se mostraram contrários a venda da cerveja dentro dos estados e houve uma pressão no dia que foi ser votado o projeto foi vetado não foi aprovado no caso a gente já teve discussão aqui também nesse debate mas é que se não táxi Uber por exemplo pois é exatamente agora eu quero eu tenho duas questões aqui para eu encerrar o programa já estouramos aqui o horário mas primeiro a gente falou muito da Arena do Atlético queria saber o Paraná tem os seus problemas com a Vila Capanema as questões burocráticas que a gente sabe e tem também o Ayrton Coelho de Queiroz lá do Boqueirão e o Couto Pereira falou-se muito o ano passado o Couto Pereira tá defasado o Couto Pereira aquilo coloca pra baixo e constrói um novo no mesmo lugar não ali é impossível porque você não tem ali as artérias as vias as ruas pra acesso não vamos comprar lá fazer uma negociação com o Destro sei lá quem é o dono João Destro João Destro vamos comprar fazer uma parceria com o Pinheirão vai ter um shopping na frente ali logo logo e aí o que que o torcedor do Coxa que está nos ouvindo agora qual a melhor a melhor maneira de se tratar o assunto Couto Pereira o melhor conselho na minha humilde e modesta opinião o Curitiba ele tem que usar o mesmo modelo que o Atlético usou no início dos anos 90 derrubar o Couto Pereira e construir um novo estádio no lugar porque o Atlético acabou também não saindo o Atlético com um dos anos jogou no Pinheirão um estádio longe um estádio de difícil acesso o entorno da Arena da Baixada é igualzinha do Couto Pereira tem aquele aperto de ruas estrangulamento então isso ele serve de empecilho mais até para os moradores do que os próprios consumidores de estádio porque assim a identidade do torcedor do consumidor está ali no Couto Pereira eu tive esse exemplo na carne morando em Porto Alegre trabalhando na Arena do Grêmio em 2013 o Grêmio jogou por sua vida inteira no Olímpico construiu um estádio novo quase do lado oposto da cidade em outro bairro muito longe muito longe e o primeiro ano da Arena do Grêmio foi traumático para os gestores para nós da Arena do Grêmio na época porque o torcedor ele demorou o torcedor nós sabemos que a rivalidade e a paixão do torcedor do Rio Grande parece que ela é mais exacerbada que todas as outras foi muito difícil o consumidor e o torcedor gremista principalmente aquele pessoal da Velha Guarda eles readotarem ou adotarem o estádio como a nova casa então eu fico imaginando que em Curitiba se fizesse um estádio do Curitiba que não seja no alto da glória o nível de dificuldade de você ter esse nível de aprovação dos torcedores nesse novo espaço demanda um tempo demanda um tempo acho muito louvável a atitude do Curitiba de pensar nesse projeto o Atlético quando fez a Arena da Baixada também não tinha dinheiro vocês lembram nessa época meados dos anos 90 ele criou um efeito emocional no associado que é vender os tijolinhos lembram desse? raro que o associado andava na cidade no carro pendurado você precisa criar uma estratégia de marketing comercial para que você traga o torcedor ao seu lado para que você consiga levar em frente um projeto desse o Curitiba o Couto Pereira melhorou muito com o setor ProTorque eu estive lá ano passado e melhorou eles estão tentando oferecer para o torcedor do Curitiba melhores opções porque é um estádio antigo então assim o Atlético conforme ele cresceu com a Arena da Baixada o Curitiba ele meio que parou no tempo em termos administrativos fora do gramado então assim ele precisa ter essa retomada para de novo se equivaler à estrutura do Atlético é difícil é um baita desafio que a gestão do Curitiba tem hoje mas dá consegue consegue fazer com muito esforço e com muita seriedade consegue fazer você tem que ter um capitão capitaneando e norteando todos aqueles subordinados gestores diretores e é claro muita convivência com o empresariado local para que você consiga gerar receita para você poder construir esse projeto mas eu acho muito bacana o que o Curitiba está pensando mas é aí que falta é o que você falou o capitão é aí que falta e eu não digo só para o Curitiba mas a gente tem dentro do Coxa a gente tem dentro do Coxa é uma pessoa que já se declarou já falou já veio a público que é o Alcine Guerra mas esse é o grande problema que tem esse grande pensamento mas dentro do próprio Coxa já tem gente mas eu tenho certeza que o grande pensamento todos os torcedores têm você acha que o conselho inteiro não quer um novo estádio que seja ali que seja em outro local tem que viabilizar o grande problema é viabilizar e não vai adiantar nada ter alguém que fala sobre isso todo mês não adianta já um cara falar ó a gente fez uma maqueta no novo estádio aí no outro mês ele fala ó o projeto novo estádio está lá só fazer esse é o problema porque não adianta nada ele criar essa expectativa sendo que tem que estar dentro de um plano diretor ele não viabilizou ainda exatamente ele não tem esse plano diretor para realizar essa construção de novo estádio e você não pode parar porque tem gente do contra nem Jesus agradou todo mundo com certeza então assim sempre vai ter gente do contra sempre vai ter oposição é saudável que tenha mas vamos seguir o barco adiante vamos tocar esse projeto vamos viabilizar esse projeto e outra o torcedor do Curitiba merece o Couto Pereira ele é clássico ele é um estádio tradicional reconhecido no Brasil inteiro mas merece um equipamento moderno é depois que botaram abaixo o Embrae lá o saudosismo exatamente o saudosismo vai manter o torcedor antigo vai continuar indo no estádio agora se você mudar de local já complica um pouco ele retorna mas demora demora como aconteceu em Porto Alegre então assim é louvável que o Curitiba e na pessoa do doutor Alceni tenha isso em mente porque você gera o que? novas receitas para o clube sabe que eu já vi alguns projetos de edificação esportiva que são realizados e esses projetos eles não são feitos de uma forma articulada com todos esses interessados por exemplo quem vai participar da discussão desses projetos? é uma diretoria fechada? é o empresariado? é o atleta? é o funcionário que conhece da dinâmica? enfim eu penso assim existe um valor imaterial ali no estado do curso? com certeza então talvez na concepção da diretoria ou de um grande conselho para se discutir isso aí perder esse valor imaterial é um custo muito grande mas se não for perder esse material eu acho que a pergunta que eu falei assim é possível adequar o estado do coxa a um conceito moderno de um espaço de multiuso um espaço de entretenimento ou a gente vai continuar com a estrutura que a gente tem que não dá essa condição que o Paulo falava o que o Felipe também comentava do consumidor poder usar desse espaço de uma forma mais ampliada e agregar valor quando ele usa esse espaço é professor assim o Couto Pereira se o Curitiba conseguir aprovar e viabilizar um novo equipamento até brinco aqui me coloco até à disposição para ajudar porque assim o projeto operacional do estado é muito importante quem entra por onde entra quem sai por onde sai aonde eu construo espaço comercial para o futuro aonde eu construo um bicicletário aonde eu construo um posto médico como é que as pessoas vão conviver aqui a praça de alimentação qual vai ser o setor VIP onde vai ficar o vestiário você tem os profissionais de engenharia e arquitetura que vão desempenhar esse papel porém eles tem que levar eles tem que pender para o lado operacional ok você constrói uma baita de um equipamento só que pouco funcional pouco operacional então assim você tem que ter você tem que agregar as experiências agregar os conhecimentos porque eu ando pelo Brasil tem muito equipamento hoje que você não consegue andar em corredor de circulação não vou dar um exemplo porque é mal projetado teve uma instalação que eles construíram um parque aquático e não construíram um ralo não construíram um ralo no redor ali e daí não tinha como escorrer escoar água então as pessoas iam para o parque aquático nadar foi um treinamento ali a pouco você via lá fora as pessoas perguntavam mas meu Deus do céu o que está acontecendo não tiveram a sensibilidade de fazer os frisos que nos frisos você já tem uma estratégia um condutor né um condutor exatamente então é o que o Paulo está falando existem especificidades na estruturação de um equipamento esportivo que muitas vezes aquele apaixonado ele não enxerga porque ele quer enxergar as vezes o seu próprio conforto as vezes ele acha que o gol não está legal porque enfim são opiniões mais voltadas porque não adianta só ser bonito né professor não você tem que a funcionalidade a funcionalidade dele é mais importante senão você vai gerar uma bola de neve negativa para o consumidor lá na frente todo mundo fala nossa que estádio bonito mas não de uma estrutura dessa dimensão não dá para você projetar na tentativa e erro claro principalmente como o Paulo mesmo comentou é especialista na área né já existem estratégias já existem projetos sim que podem servir como referência e levando em consideração professor que a gente tem que atender uma série uma demanda de legislação importantíssima porque afinal de contas você está concentrando mais de 10 15, 20 mil pessoas dentro do equipamento então você está lidando com vidas humanas e vocês falaram bem aí da questão da funcionalidade do estádio eu queria só citar aqui eu tenho um monte de perguntas para fazer que não vai dar tempo mas ainda vou citar o exemplo do Corinthians aqui a gente estava conversando até com o Dal que não sei se foi com você que eu estava conversando o estádio Corinthians custou mais de um bilhão de reais um bilhão e duzentos milhões o previsto era oitocentos setecentos oitocentos milhões mas a conta devido a adiantamentos de prazos de pagamento de dívida e teve que pegar empréstimo de banco porque não veio o repasso do governo federal aquela coisa toda o estádio do Corinthians teve ano passado uma média de 30 mil torcedores fica lá em Itaquera e aí o Corinthians ele tem uma 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 maneira de tratar a arena deles muito parecida com a do Atlético a desvinculada do clube eles tem lá uma conta da arena Corinthians que não é vinculada com a conta bancária do clube do futebol mesmo que o clube de futebol tem toda uma parte social que se eles começarem a fazer uma vinculação das duas coisas um possivelmente vai puxar aí como é no Atlético também a conta que o dinheiro que entra na conta da arena não pode ser transferido para o futebol ou pagar o futebol mas ao contrário acontece e está acontecendo ao contrário a arena não está se pagando então se tira o dinheiro do futebol para pagar a arena para pagar o vamos dizer assim as parcelas que tem que pagar ela não está dando lucro mas é aí que entra a situação do mais antigo porque tudo que se imaginou lá atrás porque tudo que se imaginou lá atrás ou o Nemi Wright 400 milhões vamos 10 shows por ano no estádio isso não acontece isso aí a realidade é outra mas isso acontece tudo isso acontece todos esses estádios estão tendo que ser pagos agora de uma forma com bastante dificuldade né por quê porque há anos atrás o dirigente que na época era só o dirigente atuário não existiam profissionais né o cara gastava o dinheiro que o clube tinha e o que não tinha e não ficava a conta para ele por quê não precisava responsabilidade fiscal ele não tinha essa responsabilidade fiscal ou seja ele ia ele ia gastando ah não vou ser o que vai pagar o próximo presidente paga o próximo presidente não paga também por quê porque ele depende da imagem dele melhorar ele precisa fazer um time para ele ser reeleito e sanear dívida às vezes não traz voto não traz voto sanear dívida e o que aconteceu criou-se uma bola de neve uma bola de neve uma bola de neve e hoje os clubes todos tem que pagar um monte de dívidas um exemplo é o Flamengo que tem uma gestão hoje completamente profissional tem mais de 300 milhões em dívidas pagas nos últimos 3 anos desde que o Eduardo Bandeira de Mello está por lá excelente presidente por sinal excelente presidente e o que acontece o Flamengo ele ganha muito dinheiro mas ele gasta muito dinheiro quitando dívida agora eu não sei se é certo ou se é errado o Flamengo voltou a gastar muito dinheiro o Corinthians quando reestruturou inteiro chegou um momento que ele contratou um jogador que estava na Europa o Alexandre Pato por um valor astronômico fora dos dos padrões dos padrões do futebol brasileiro por 40 e tantos milhões o que aconteceu? dois anos depois estava quebrado de novo tinha que vender um monte de jogador para a China teve que vender teve que desmontar times para pagar esse rombo financeiro que criou-se nessa venda o desafio dos clubes é você criar esse equilíbrio você pega o modelo quando estourou a boa e a ótima notícia que a Copa viria para o Brasil dos estádios privados a grande maioria fez um acordo ou criou um modelo de gestão que eles vão ficar endividados ainda por alguns anos para construir suas arenas aí eu friso localmente aqui o melhor modelo de gestão para construir o estádio para a Copa ainda foi do Atlético Paranense o melhor modelo porque o Atlético acabou não se associando a nenhuma dessas construtoras operadoras e por aí vai tudo o que acontece na Arena do Atlético de bom e de ruim a responsabilidade é do Atlético você pega a Arena do Grêmio com a S eles tem ainda mais uns 15 anos aí de exploração você pega o Corinthians com o Debrecht também tem mais uns 15 anos o Palmeiras com o Allianz mais uns 15 anos então assim todos eles estão no modelo engessado onde eles não podem correr com as próprias pernas o Palmeiras quantas vezes teve que trocar mando de jogo porque teria um show que obviamente tem que ser parado estão pensando seriamente na instalação da grama sintética agora que é uma solução e é uma alternativa coerente e responsável para você manter jogo de futebol e aí você não deixar o teu equipamento obsoleto para as outras datas do ano se você tem 30 35 jogos durante o ano e os outros 330 dias o que você vai fazer? tudo bem você não vai trazer o U2 toda semana nem os Rolling Stones mas você pode fazer 3, 4, 5 grandes shows e shows medianos e tem demanda tem olha o Atlético está fazendo shows aí teve agora o André Bocelli o Hot Sur o UFC que foi um sucesso claro e aí tem eventos que não tem tanta repercussão eventos de menores de escalão que às vezes as pessoas acabam não tendo tanto conhecimento mas que gera atividade no equipamento entendeu? isso é que os clubes tem que fazer isso essa gestão profissional da instalação esportiva tem que ter esse lado e é claro o produto final sempre vai ser o futebol isso ninguém discute entendeu? mas o caminho está melhorando acho que está melhorando bastante para a gente encerrar a opinião dos 3 bem rapidamente sobre a gestão dos nossos 3 clubes aqui da capital vocês aprovam? como é que vocês avaliam a gestão de Curitiba Atlético e Paraná? Paulo eu assim eu sou meio suspeito para falar do Atlético porque eu tenho além de uma admiração um respeito e um carinho muito grande pelo Dr. Mário Sos Petralha que me ensinou assim como o Mauro Osman até deixou um abraço para eles eles me ensinaram a eu ser o profissional que eu sou hoje e me ajudaram muito apesar de como eu falei nem Jesus agradou todo mundo tem os contras os a favor eu costumo dizer que o Dr. Mário resumidamente colocou o Atlético no mapa do futebol isso aí é inegável o Atlético veio melhorando muito depois do retorno na arena depois da Copa do Mundo conseguiu ganhar o Campeonato Paranaense está ainda na fase pré-libertadores terminou o Campeonato Brasileiro entre os 6 ou 7 e futebol a gente sabe que é resultado então eu acredito que está fazendo uma gestão como sempre fez das melhores é claro que o futebol como não é uma ciência exata dentro das 4 linhas você acaba não obtendo 100% de sucesso o Curitiba eu torço muito para o Dr. Rogério Barcelário eu gosto muito dele e com o Alceni vamos ver se o Curitiba em campo melhora porque já não começou bem o ano não terminou bem o ano passado possui uma torcida gigantesca aí por onde eu andei tem torcedor do Curitiba assim como do Atlético precisa melhorar dentro de campo e fora de campo o Couto Pereira melhorou bastante sua estrutura tem muito a melhorar caso tenha um estádio novo melhor ainda e o Paraná eu tinha até alguns amigos trabalhando no Paraná no passado e o Paraná sempre é uma incógnita o Paraná a gente não sabe se vai não vai e como eu falei é uma incógnita a gente nunca sabe o que esperar do Paraná Clube mas torcendo sempre para os times aqui da capital para o nosso trio de ferro melhorar e sempre estar aí à frente das competições e sem dúvida nenhuma um dos que mais cresceram no estado é o Londrina que tem feito os últimos 5, 6 anos é um objeto de estudo né doutor por favor sabe que eu não me sinto à vontade em poder fazer uma análise assim dessas equipes da gestão deles mas se a gente fosse pensar assim de uma forma geral eu acredito que desses 3 aquele que está ainda procurando um caminho é o Paraná Clube os outros 2 que é o Atlético e o Coxa eles há algum tempo vem demonstrando algumas estratégias que tem mudado o cenário o Coxa é um exemplo o Atlético a minha a impressão são impressões o Atlético parece que desses 3 ele mantém uma regularidade maior e nos últimos anos as gestões do Coxa tem demonstrado uma mudança tem mostrado uma mudança e nesse meio o que eu observo até porque se você notar pela configuração pela indecisão da própria gestão do Paraná nos últimos anos entra, sai, muda entra um vice-presidente assume outro enfim estou falando uma análise mais geral demonstra que desses 3 essa é uma equipe que ainda demanda talvez de um olhar mais profissional em relação à gestão e como o Felipe o Paulo comentou você mesmo comentou pode até demorar mas não existe outro caminho a não ser a gente pensar na profissionalização desses espaços a partir de alguém que entenda de processo de produto entenda que isso é um o que eu estou vendendo quem que está comprando e quem que é minha rede de relacionamento para saber negociar como eu comentei geralmente a gente ouve assim não, a mídia é a grande responsável porque ela não divulga o patrocinador porque ela quando ela vai fazer a imagem do atleta ela faz a imagem nos olhos do atleta para que não pegue mas espera um pouquinho isso é uma rede de negócios todo mundo está ali porque mantém uma empresa que depende de lucros para poder sobreviver expandir enfim eu acredito que esse caminho é um caminho mais racional de pensar no esporte enquanto um produto viável para que um consumidor se amplie e para que essas equipes que tem uma paixão porque até a intervenção do Estado no Estado enquanto instituição ela não deveria ser tanta na minha visão mas ela ainda intervém porque entende que isso é um patrimônio de certa forma eu vou por um caminho diferente eu vou destacar o Atlético e o Paraná Coritiba para mim eu destaco negativamente nesse momento nesse momento não já há alguns anos o Atlético diferente do que a gente fala o cara que é o gestor profissional ele não aparece ele não precisa aparecer também ele não precisa aparecer porque o estatutário Marcelo Petralha ele é profissional ao ponto de fazer com que o Atlético cresça da forma com que cresceu né apesar de tudo apesar de vários erros que já foram cometidos situação de troca de técnico uma das coisas que os profissionais profissionais mesmo do futebol mais cobram é que não tem essa demissão de técnico e o Atlético vai completar um ano agora em março que o Paulo Torre está aí e o último técnico que ficou um ano aqui eu acho que eu não era nascido no Atlético é verdade ah não o ano retrasado foram quatro técnicos três, quatro exatamente o Atlético o primeiro treinador que desde 99 na época do Vadão que começou e terminou o campeonato brasileiro foi esse ano passado no caso com o Paulo Torre mas porque o Paulo Torre encaixou na dinâmica do Atlético no perfil do Atlético então eu vou e questão de estrutura também não tem o que se falar do Atlético o Paulo já falou bastante sobre essa situação o professor também CT estádio e tal e isso tudo facilita o Paraná desde que assumiu o grupo do Carlos Werner para o Paraná eles pagaram muitas dívidas que foi deixada e muito por outros presidentes o problema é que o problema é muito grande o problema é muito grande o rombo é muito grande mas hoje eles pagam cerca de 10, 15 trabalhistas por mês dão fim nisso e esse ano principalmente esse ano é um destaque porque eles contrataram um profissional de futebol que é o Rodrigo Pastana que é o gerente executivo do Paraná hoje excelente profissional excelente profissional também que são dois que entendem daquilo ali e o cara que é executivo de futebol ele precisa mandar no departamento ele precisa ter autonomia e hoje o Paraná é assim porque quem dá o dinheiro ali não é mais mas até mês passado era o Carlos Werner ele segurava todo mundo o conselho ele segurava para que não interferisse no trabalho desse cara e isso que eu destaco agora o Curitiba não o Curitiba no final de 2014 teve uma eleição para tirada do Wilson Ribeiro de Andrade para a entrada do Rogério Bacelar com uma chapa com cinco pessoas Rogério Bacelar Gribler Pedroso Ricardo Guerra e André Macias a principal proposta era a gestão profissional de futebol com a entrada do João Paulo Medina eu estudei com o João Paulo Medina eu estudei eu fiz o curso de gestão técnica ele para quem não conhece dos nossos ouvintes ele é presidente da Universidade do Futebol que hoje é o grande a grande referência a grande referência para o cara que quer se profissionalizar no futebol é a Universidade do Futebol deu cinco meses cinco meses ele falou eu não aguento mais esse clube porque os conselheiros os dirigentes estatutários não me deixam trabalhar da forma que eu preciso só se interromper falar em gestão profissional do futebol se tornou um mote mas na prática é bem diferente justamente e daí o que aconteceu depois ele deixou o Maurício Andrade o Maurício Andrade também saiu porque ele também não aguentou e agora tem o Alex Brasil que é o gerente de futebol mas ele não tem autonomia para quase nada porque o Pedroso voltou e o Pedroso é aquele cara mas eu montei esse time aqui lá em 89 eu montei esse time aqui em 2011 em 85 então eu entendo de futebol mas ele é o estatutário então eu acho que o Curitiba ainda precisa de muito profissionalismo para chegar aos pés do Atlético porque hoje existe um abismo muito grande o Paraná é pela situação financeira mas profissionalismo as coisas estão melhorando muito o Bacelar paga muita conta antiga do Curitiba sim mas ele ainda precisa ter um pulso firme para segurar todo um conselho que hoje em dia ainda derruba profissional não só o treinador mas também o profissional que é o gestor de futebol muito bem chegamos ao final do Banda B Rádio debate de hoje quero pegar aqui já o boa tarde e as considerações finais primeiro do Paulo Prestes agradeço aqui por ter aceitado nosso convite consultor em gestão de arenas e instalações muito obrigado pela presença que deu uma boa tarde Paulo boa tarde agradeço a todos aí ao convite sempre um prazer uma honra dividir essas experiências a professora todo mundo e só quero deixar o meu site de consultoria quem quiser entrar em contato comigo operaçãodejogo.com.br lembrando que a operação não tem nem o acento tio nem o cedilha operaçãodejogo.com.br mandar um abraço especial aos meus amigos lá o doutor senhor Artêmio no Curitiba o Arnaldo Pidio no Atlético o Vlamir o pessoal do marketing e o pessoal do Rio Branco de Paranaguá o Pedrinho Henrique e é o meu grupo de WhatsApp dos amigos para sempre um grande abraço obrigado a todos e vamos em frente legal professor Marcos Ruiz coordenador do curso de educação física da Uninter também muito bom obrigado boa tarde e até uma próxima oportunidade que bom olha eu que agradeço foi bacana eu sempre gosto dessas reuniões de bate-papo porque assim de alguma forma você vai apontando coisas que acontecem que você pode pelo menos contribuir porque as pessoas haja um movimento haja um movimento como o Paulo bem falou ele está bem pessimista em relação a isso aí em virtude até de dados concretos otimista 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 eu falei pessimista otimista otimista está bem otimista em relação a dados concretos que vem mudando realmente como o próprio Felipe falou isso vai demandar tempo ainda enquanto o gestor assim o detalhe enquanto o gestor estatutário esse gestor amador uma coisa a gente sempre fala assim nesse meio esportivo será que ele faria gestão da empresa dele porque são grandes empresários da mesma forma que ele faz gestão do clube ou seja ele coloca um gestor um CEO um gerente e ele fala assim olha toca o barco aí eu sou o cara que vai falar sim falar não mas se você me der os dados aqui e porque sim porque não enfim eu acredito que é esse o caminho mesmo mas muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês e também obrigado ao Felipe Dal que pela presença boa tarde nos vemos daqui a pouco é daqui a pouquinho tem jornada esportiva hoje tem jornada dupla daqui a pouquinho obrigado pelo convite só tenho a agradecer Paulinho de ter participado do Banabi Rádio Debate e é o que o professor falou até enfatizando essa questão será que o cara ele vai tocar a empresa dele da mesma forma são erros primários a gente aqui na rádio né Paulinho a gente poderia a gente tem equipamentos de primeira qualidade sim mas a gente podia ter muito mais só que até que ponto iríamos viver aqui essa é a questão a gente não deixa dívidas para os próximos funcionários em geral na verdade não existe porque não tem essa questão de troca de eleição de um presidente aqui da rádio por exemplo então essa é a grande questão esse profissionalismo como a gente começou falando são a gente está caminhando mas ainda é um processo bem demorado então agradeço o convite muito legal participar com o Paulo com o professor aqui então daqui a pouquinho a gente se vê né Paulinho é isso aí eu agradeço você que esteve conosco até agora com o Banda B Rádio Debate obrigado também a Lívia assessora da imprensa da Uniter é isso? obrigado a Lívia que também esteve presente aqui assessorando o professor Marcos a todos vocês uma boa tarde e até a próxima oportunidade você ouviu Banda B Rádio Debate a Lívia a Lívia a Lívia a Lívia a Lívia a Lívia